Olá a todos, bem-vindos amado vídeo, hoje vou fazer esta maquilhagem, eu não sabia que ia ficar tão linda, esta maquilhagem, no vídeo de hoje vou mostrar esta maquilhagem que eu levei aos prémios e querem ver passo a passo daquilo que eu pus na minha cara, faz a minha ideia, começa o vídeo feíssima ou deixamos, vou fazer uma intro depois porque se não vou começar o vídeo assim e a coisa não se vai dar bem. Eu vou entregar o prémio à categoria de melhor blogger ou blogger do ano, por isso vou fazer aqui um Get Ready With Me e espero que vocês desta vez gostem mais do vídeo porque no meu último vídeo recebi muitos comentários que eu estava a sussurrar, estava a falar muito baixinho para vos dar um enquadramento. Eu antes de gravar estava sempre aqui sozinha no escritório, antes eu, sei lá, em casa passava muitas horas sozinha e era só eu e a câmera e não havia mais ninguém e neste momento isso já não acontece, eu estou no escritório agora, por acaso aqui neste andar de cima não está ninguém a ouvir-me, graças a Deus. Faz a imensa diferença quando nós estamos a gravar e sabemos que há alguém que está a ouvir, ficamos tipo awkward, constrangedor, não nos sentimos confortáveis nem à vontade, foi como aconteceu no meu último vídeo. Caralho também há uma adaptação, tipo, vai chegar uma altura que nem sequer vou ouvir as outras pessoas aqui e vou gravar com uma fluidez muito mais natural, por isso eu peço mesmo a vossa compreensão. Para o dia de hoje eu quero uma maquilhagem assim mais, com uma pele luminosa, eu quero apostar muito na pele, só que é super difícil fazer uma pele bonita quando se tem estas marcas todas. Eu acabo por usar muita base para esconder todas as minhas imperfeições. Isto aqui que eu tenho na cara, para que vocês tenham noção, não são borbulhas. Aqui, isto é uma borbulha muito pequenina. Isto é tudo marcas que ficaram aqui, desde que eu tive aquele problema de acne, que elas se mantêm aqui, estas marcas. Eu gostava muito de as tirar, mas não é nada fácil. Hoje quero experimentar também uns produtos novos, espero que corra bem porque vou para a gala assim. Primeiro, vou experimentar este, eu acho que já usei este uma vez, este primer da Becca, mas ultimamente ouvi falar muito bem nele, por isso vou usar este primer. Depois, para base, eu queria experimentar esta da Lancome, mas eu não sei se isto é bem o meu tom. Esta da Lancome é o Tan Idol Ultra Wear. E também vou usar, para corrigir as imperfeições, este corretor da Lancome, que é o Tan Idol Ultra Wear. É da mesma gama, vá. Ele tem uma textura, assim, bastante líquida, não é? Tipo aqueles primers super avulgados. E agora vamos então passar à base. Eu desta vez vou aplicar base, sem ser como a Beauty Blender. Vou usar este, este pincel é da Zoeva, é o número 102, Silk Finish. E vamos então usar esta base da Lancome. Temos então a base aplicada. Eu acho que ainda se viam bastante as minhas marcas. E isso irrita-me imenso. Não sei se vocês viram perceber ou não, mas as minhas marcas continuam aqui a aplicar. Um bocadinho, de corretores. Ah, eu disse que este seja bom para as olheiras, mas, tipo, para corrigir, não estou a curtir nada. Estou a odiar este corretor. Não estás bater com a Beauty Blender. Com a Beauty Blender, vai lá. Ok, o erro foi meu. Com a mão não dá para aplicar este tipo de coisa. Realmente, com a mão é só mesmo produtos mais secos. Realmente, eu adoro aplicar as coisas com a Beauty Blender. Fica muito melhor. Estive ali um pequeno percalço com o meu corretor. Estava a sentir que não estava a cortar. Mas não estava a funcionar. Era com a aplicação assim, de bater com o dedo. Vou passar ao meu blush da Shiseido. Que é assim, creme. Eu gostei imenso deste, by the way, deste produto da Shiseido. Porque, basicamente, isto é um blush em creme, mas não é um líquido. Porque ele fica meio... Transforma-se meio em pó. Se é que me faço entender. Hum, estranho. Nunca fiz uma maquiagem assim. Eu não me lembro da última vez que fiz uma pele assim, tão natural. Mas, realmente, fica muito giro. Fica mesmo muito natural. Eu estou sempre a usar esta paleta da Huda Beauty. Então, não queria dar-vos esta review de novo. Porque, já sabem que eu adoro e recomendo muito esta paleta da Huda Beauty. Que é de iluminação. Eu adoro e já está bastante usada. Eu queria usar, antes, um iluminador em creme. Que não fosse da Huda Beauty. Pronto, tenho aqui este do Jeffree Star, que nunca usei. Só que ele parece demasiado branco. Eu queria uma coisa mais dourada. Uou, lindo! Mas é muito branco. Não era bem isto. Eu queria uma coisa mais... Isto é super brilhante. Eu acho que tenho aqui um líquido da L'Oreal. Podemos experimentar esse. Era mais isto que eu estava à procura. Glow Mon Amour Highlight. Na cor 0,1 Sparkling Love. Que lindo! Ok, isto pode ser um pouco arriscado. Mas vou aplicar umas gotinhas. Hum... Muito natural, não? Gosto! Vou também aplicar um pouquinho assim aqui e aqui. Uau! Esta pele está muito interessante. E para os olhos, aquilo que eu pensei usar foi esta paleta da Zoeva. Que é a Basic Moment Eyeshadow Palette. Que tem tons assim muito neutros e soft. Uns com mais brilho, outros mato. Eu trouxe também para experimentar aqui. Que eu acho que não me lembro de ter usado ainda. Estas pestanas da Primark. Toda a gente fala imenso nelas. Que são umas pestanas individuais. E já vi montes de maquilhadoras usarem. Portanto, vou experimentar também. Eu vou usar esta Here to Stay. Que é basicamente este tom neutro. Só para... Estão a ver? Para não acontecer isto. Ficar assim. E ele tem tipo um sobretom mais rosado. Parece-me. E pronto! Agora com este pincel vou usar a sombra que é a Unfinished. Muito bonita, by the way. Aqui. E vou fazer tipo um flash. De brilho. E também vou aplicar assim aqui na parte de baixo do olho. Não vou até a pálpebra móvel. Só este flash assim de brilho. Agora com aquele pincel assim de esfumar. Vou só usar esta New Era. Aqui um bocadinho para definir o meu côncavo. Mas nada de muito carregado. Agora vou esfumar com um pincel de esfumar. Só um bocadinho. Agora junto à raiz das pestanas inferiores. Aquilo que eu vou fazer é usar novamente esta sombra. Ou Here to Stay. Para matificar. Não criar... Não ficar com aquele efeito mais cinzento. Das nossas orelhas. Das nossas olheiras. Agora vou usar um pó matificante. Este da Nabla. Só um bocadinho mesmo. Para matificar as zonas que realmente acabam por derreter com muita facilidade ao longo do dia. Com muito pouco pó. Vou só... Passar assim aqui. É uma das zonas que a maquiagem acaba por derreter. Pelo menos a maquiagem. Um bocadinho de pó. Assim aqui. Um bocadinho de pó. Foi um bocadinho a mais. E um bocadinho aqui na testa. Agora para definir um bocadinho as minhas bochechas. Porque isto é um evento. Não é? Eu queria ir... Bonita. Vou usar este kit de contorno e de iluminação da Urban Decay. O Naked. E vou aplicar. Assim. Uma boia liquinha. Vou aplicar também assim um bocadinho aqui na testa. Para que ela fique com um aspecto mais pequeno. E para terminar vou voltar a usar mais um bocadinho deste blush. Agora. Rímel. Ou máscara de pestañas. Mas melhor dizendo. Eu vou usar a Lash Sensational Efeito Abanico. Vou experimentar e ver se isto dá um efeito abanico. E agora vamos aplicar as pestañas postiças. Eu não apliquei a rímel ainda na parte de baixo. Bem isto é super fácil de pôr. Bé, doé. E eu gastei isto à volta de 12 individuais. Deve ter sido seis em cada lado. E também dei um bocadinho mais de brilho com um iluminador em creme aqui no interior. Vai surgir com mais tipo lábios. Um batom encarnado. Mas vai ser um encarnado desbatido. Mais de volume talvez. Para terminar vou usar o terracota. Não devia porque já tenho demasiadas coisas. Vou usar só um bocadinho de terracota para dar o último acabamento. E pronto. Esta foi a maquilhagem assim mais natural possível que eu consegui fazer. Eu acho que ficou espetacular. Nunca fiz nada deste género. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Consigam ver em câmera como é que isto está. Porque em câmera acaba sempre por diminuir um bocadinho os tons. E se chateia-me. Mas está linda esta maquilhagem super natural. Consegui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E vemos-nos no próximo. Beijinhos.